Tamanduá versus Tamanduá Versão brasileira Herbert Richard Som Tamanduá, estou tão faminto que enquanto eu falo com você, meu estômago fala comigo Puxa vida, o que eu não daria por uma formiguinha? Olá parceiro, teve sorte hoje? Não, está tão ruim Ora, continue tentando Pode deixar Opa, o que é isso? Formigas com cobertura de chocolate? Formigas? Deixam ver isso Isso é meu Não senhor, é meu Eu encontrei, isso me pertence Agora me devolva isso Eu seria um idiota se devolvesse essa lata para ali numa boa, né? Está bem Que maravilha Obrigado, muita gentileza a sua Bom, agora eu só tenho que encontrar um abridor de latas e comer todas as formigas Acho que isto serve O que é isso? Um martelo de boa faixa? Não custa nada tentar Me dei mal Isso dói para burro Ah, meus problemas acabaram Um Dois Eu vou mostrar para aquele idiota como é que se abre essa lata Contando, ninguém acreditaria Oh, isso deve funcionar Oh, isso deve funcionar Tchauzinho, boboleão Um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até que enfim consegui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo por sua culpa, idiota Calem a boca ou lhe dou um soco Você está bem, meu amigo? É, né? Eu estou bem Mas você não imagina Que é ficar preso numa lata Com cobertura de chocolate A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL